Vocês estão curtindo o terror de espírito ser humano. Muita pessoa não acredita em nós, tá ligado? Não bota fé no nosso porre, desacredita, ri, debocha, fica de historinha. E vários que me zoaram, riram, debocharam, hoje em dia ouve minha música, falar comigo. Nesse mundo da música, de fama, a falsidade é um bagulho muito doido, tá ligado? A fama também, que no jeito que ela pode jogar lá em cima, ela pode fazer tu cair também, tá ligado? Vai, 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 vai Yuri, manda pra elas, manda pra elas. Vamo nessa bebê, aquele pique, aquele pique, vamo começar aí a sequência, só pra quem tava esperando. Aquele pique ó, vem no aquecimento e vem no pique do pontinho. Aquele pique bebê, vamo dar início ó, sensualiza e joga. Faz o aquecimento e vem no pique do pontinho. Prende esse cabelo que é pra não te atrapalhar. Bota logo um cropped e começa a reagir. De maquiagem ou sem, eu sei que tu vai arrasar. Coloca a mão no joelho, desce bem devagar. Quando chega no chão, vai quicando no calcanhar depois. Sobe e vai rebolando, sem pressa na subida. Pode olhar pra trás, foca na câmera e sensualiza. Coloca a mão no joelho, desce bem devagar. Quando chega no chão, vai quicando no calcanhar depois. Sobe e vai rebolando, sem pressa na subida. Pode olhar pra trás, foca na câmera e sensualiza. Coloca a mão no joelho, desce bem devagar. Quando chega no chão, vai quicando no calcanhar depois. Sobe e vai rebolando, sem pressa na subida. Pra quebrar pra trás, foca na câmera e sensualiza. Pode olhar pra trás, foca na câmera e sensualiza. Puxa e assina. E graça bebi. Puxa e assina. Puxa e assina. Vem pra favela, sua pilha da puta. Aproveita que hoje sou o dia de sorte. Vem pra fadela sua filha da puta, aproveita que hoje sou dia de sorte Cheio, 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 cheio de piranha querendo me dar Cheio, 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 cheio de piranha querendo me dar Pegar na minha pica tu pode, sarrar na minha grota tu pode Te dou minha filança tu forte, mais tarde eu sei que tu quatro Fode, 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 fode Então vai todo mundo Fode, 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 fode Tá um, tá um, pode, pode eu roçar, roçar do caralho Tá um, tá um, pode, pode eu roçar Fica na posição Devagar, devagar, devagar Tá um, pode eu roçar, roçar do caralho Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vambu nessa, bebê, vambu nessa, bebê, vambu nessa, bebê Sou teu nego, teu remoto, faz a taxa, tá tremendo Vem, 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 me fude, DJ Uro, que é você Vem, vem, me fude, DJ Uro, que é você Vem, vai, me fude, DJ Uro, que é você Vem, vai, me fude, DJ Uro, que é você Vem, sincere, você O novo Lança de quarta Associa de vinho Dança de quarta Beijos, l masa pro ximô Pica no k mercury allocation Pica no k處 Toma a safadi Pica no kvention Toma, toma toma safadi Tamo nesta bebe Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê, vambora Muito bom com ver as novinhas dos alemão, pai Muito bom com ver as novinhas dos alemão Vamo nessa bebê, aquele pique, ó Topa da Escócia Mas essa é a tropa da Escócia Aparece o corpo dela, pra tu ver que ela gosta Aparece o corpo dela, pra tu ver que ela gosta Essa raça, a linguinha, na sério, a cata gostosa Até lá de quatro, não é rapaz Toma tapão Muito bom comer as novinhas dos alemão ImpossINT Muito bom comer a novinha dos alemão Muito bom comer a novinha dos alemão Muito bom comer a novinha dos alemão Brandão que de fogueta, tá emitindo fogueta F館 natan que de fogueta, de noite, de dia Brandão que de fogueta, tá emitindo fogueta F館 natan que de fogueta, de noite, de dia Taga dan na zona oeste chapadão cava na onda Agadão na zona oeste, chapadão tá vendo a onda Tá no cu, tá no cu, tá no cu piranha Tá no cu, tá no cu piranha A sua pau, a sua pau, a sua pau, a sua pau A sua pau, a sua pau, a sua pau, a sua pau, a sua pau A sua pau na chata dela, soldado perigoso Que não nega faz, que tava o gorma difícil A chama, só chamar, baby ZARB, soldado perigoso Que não nega faz, que tava o gorma difícil A chama, chama no ZARB Tá fora, tá foragido, tá fora, tá foragido Meteu, meteu pau na chata dela, deixou o coração fudido Tá fora, tá foragido, tá fora, tá foragido Meteu, meteu pau na chata dela, deixou o coração fudido Yuri tá foragido, tá time foragido O portal não tá furajando, o portal não tá furajando Temer o pau nas churras delas de churro Pede que eu boto, bebê Temer o pau nas joias delas de churro Temer o pau nas joias delas de churro Vem pro caparé da Escócia Da Escócia Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Bota aqui, bota aqui, bota Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ei, perereca Vai Yuri, manda pra ela Quero ver você sentar Ei, ei Ei, ei Ei, ei Suca, digota e reboto Faz a táxota tremer O carinha rolando Não fique agressivo Isso é RJ, não é São Paulo Pega, sa, panela Vamos para a casa descarada Não vai ser trás Não vai ser trás Que grava é esse, pretinha, que teu bumbum balança Que grava é esse, lourinha, que teu bumbum balança Que grava é esse, moreninha, que teu bumbum balança E faz E a menina dança 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 Convoca todos amigos, convoca todas crianças E quando o grave tocar, geral se envolve na dança E a menina dança E faz É o Matheus França quebra e ra- Tropa do Flamengo O putinho é o Matheus França quebra e ra- O putinho é o Matheus França quebra e ra- Se passei de arrascaeta jogada de Bruno Henrique Gabigol pra Matheus França Olha o gol porra aqui Se passei de arrascaeta jogada de Bruno Henrique Joga boceta Joga boceta Joga boceta por cima da vara Joga boceta Vem pra colinha do professor Santa em cima da vara, vem para a colinha do professor Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cê vendo Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na pica dos criados cê vendo O professor já te chamou Vem pra cá vem sem calcinha Vem fuder Vem fuder Vem fuder Vem fuder Vem fuder No baile da fazendinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha, você pode ser piranha Pode ser novinha, eu desce, eu vou na pica, desce, eu desce Você pode ser piranha, você pode ser novinha Vai, mais, senta na pica, vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica, vai, vai, senta na pica Vai, senta na pica, vai, vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica, vai, senta na pica Vai, senta na pica, vai, senta na pica Fica no fim do sapato da vida A vida do meu, escolhida do meu Escolhida do meu, escolhida do meu Vamo nessa, bebê Não para não, vai Quem, quem, quem vem puxando o bote Quem, quem vem puxando o bote Vem, vem, vem Pouca pareda e escada Ei, ei Pouca pareda e escada Ei, ei Ei, ei Ei, ei Não desce Ei, ei 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 Fode, 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 fode Me conge, fode, 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 fode Hoje eu vou pegar você, em brazada Pega, 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 Com as amigas no bailão Vai descer o tudão Se beber palma da mão no chão Jamais faz amiga que elas blogueem Sando em fetinho E parecia só ali Tu vai, tu vai, tu vai sentar No bailão que 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 tu vai sentar Vai ligar pra mim Vai ligar pra mim Vai, tu vai, tu vai sentar Tu vai, tu vai, tu vai sentar Sob a mão na cabeça, meu querido No bailão que tu vai sentar No bailão que tu vai sentar No bailão que tu vai sentar Que no bailão tá feito com as amigas no bailão Vai descer o tudão Se beber palma da mão no chão Mas faz amiga que elas blogueem Sando em fetinho E parecia só ali Tu vai, tu vai, tu vai sentar No bailão que tu vai sentar No bailão que tu vai sentar Luba Rook, tu vai ser